Já voltando do nosso comercial, vamos conversar com uma Clarice de Souza Bento Paz. Que nome legal dela, né? Bento Paz. Ela também é facilitadora em constelação familiar. Tudo bem contigo? Tudo. E com você? Bom te ver. Tudo ótimo. Viu? A gente fala assim que tem a criança dentro da gente. Tem porque a gente gosta de brincar, a gente gosta de dar risada, né? Não é? Tem muitas pessoas aí de idade que gostam de dormir com o ursinho, com o gatinho, com a boneca. É a criança que tem dentro de você. Eu gosto muito de brincar com as crianças, então quer dizer que eu tenho uma criança bem vivinha dentro de mim, né? A gente brinca de carrinho, a gente pula a corda, a gente faz tantas coisas. E é tão bom a gente se sentir assim, fazer essas peraltices, né? Então, isso é a criança que tem dentro da gente, né Clarice? Sim, é vida, né? É vida. Porque quanto mais você distancia da sua criança, mais cara fechada, né? Mais vida muito difícil. Então, se torna uma contratura na vida, né? Verdade. Rugas. Pois é. Agora, a gente falando disso, tem gente que não gosta de criança, né? Tem. Como é que é a criança interior dela, então? Ferida, sofrida, né? Algo aconteceu ali que houve esse... É um trauma tão grande que ela não gosta de criança. Sim, tá fragmentada, tá, né? Não está conectada. É isso que acontece. Então, ela quer essa criança longe. Porque quando ela entra em contato, ela vai ter que entrar em contato com essa dor. E aí, ela começa a fazer um movimento de repelir para não entrar em contato com a dor dela. Verdade. Clarice, pelo que foi observado na oficina, vocês trabalharam uma abordagem, uma abordagem sistêmica. E aí, eu te pergunto. Sim. O que está por trás de uma mulher que faz tudo sozinha? Eu! Nós não fazemos tanto sozinha. Mas, sabe aquele negócio assim? A equipe era para ser cinco, a gente trabalha em dois? É. Então. Chama muito para si, né? Chama muito para si. Por motivo da pandemia, as coisas ficaram desta forma. E daí? E então? E então? Analisando. Muitas mulheres se identificaram comigo, né? Tem uma criança seguindo, né? Dessa forma, tem uma criança ferida atrás dela. E essa criança, algo aconteceu durante a infância. De repente, ali, ela precisou dos pais, o pai ou da mãe, no momento que o pai não pôde, ou a mãe não pôde acolher. E ela ali, ela fala, tá, então agora eu tenho que me virar sozinha. Se eu tenho que me virar sozinha, eu vou criar meios. E a criança começa nesse processo, a mãe quer ajudar, ela fala que não. Ela não aceita, porque ela quer fazer tudo sozinha. Só que quando chega na fase adulta, ela chamando para si essas responsabilidades, às vezes, adoece. Porque é uma disfunção, também, como a Célia já havia falado, né? Ela entra na disfunção. Sim e não, né? Não é, vamos lá, 100%. Mas se há um problema, ela está nessa criança ferida. Ela não entendeu. Naquele momento, ela não tinha ferramentas para entender que a mãe estava ocupada, ou que o pai, ou às vezes, um desemprego. Eu não sei o que aconteceu. Mas ela passa a achar que ela é responsável por tudo e todos. E nessa proposta de fazer tudo sozinha, ela chama, como a gente estava comentando antes, né? Ela chama para si toda essa responsabilidade. Então, tem tudo a ver com uma criança ferida. Ferida. Ela é uma criança ferida. Então, ela é uma criança ferida. Algo aconteceu. Viu? Algo aconteceu. Vamos prestar atenção. E por trás de uma pessoa que não se sente merecedora, como expressar esta situação ao nosso telespectador? Pois. Essa criança pode ser que ela não se sinta pertencente. Ela entra numa via que talvez, na hora que o pai ou a mãe recebeu a notícia, houve uma rejeição, ela não tinha a ver com ela, tem a ver com os pais. Porém, ela entende que é ela. Então, ela passa uma vida inteira se escondendo. É aquele tipo de pessoa que você faz um convite e ela fala, Ai, não, tem muita gente, eu não consigo. Ela trava. Ela congela. Isso é um trauma? É um trauma, sim. Porque naquele momento, ela entendeu que ela que estava sendo... A família não queria. Porém, era um problema deles. Porém, ela entende que aquilo é com ela, pessoal com ela. E ela passa uma vida inteira, então, se excluindo. É a pessoa que se exclui, a pessoa que não se sente pertencente. Às vezes, a gente tem atendimento, a pessoa chega e fala assim, Eu não me sinto desse mundo. É como se eu não fosse desse mundo. E quando a gente vai fazer o trabalho com a pessoa, você vai chegar lá nessa memória transgestacional, onde houve algum comentário, ou a mãe estava solteira. E aí, teria que realmente investigar para saber aonde foi que essa memória se instalou. Porque, às vezes, não está na memória impressa nas células. Ela não está na memória intelectual, subconsciente. Pode ser que ela imprimiu nas células, no corpinho dela. Ainda lá, quando estava sendo formada. E aí, isso vai... Segue uma vida inteira, né? Sabe quantos anos, até que a pessoa vá procurar ajuda. Ou não, ela segue uma vida e vai embora assim também, sem se entender. Agora, imagina... Eu fico pensando assim, eu aqui com meus botões. Uma menina que passou por estupro e... Sim. Mas engravidou e teve a criança. E mulheres que são espancadas, grávidas também. Como que fica tudo isso? É, precisa de ajuda. Já pararam para pensar o quanto que é grave? Porque isso vai imprimir. Ou na memória celular, ou na intelectual. Vai, vai. Tanto que daí, vamos imaginar, essa jovem que acontece tantas situações, ela vai ter dificuldades muito sérias para amar alguém, ter um namorado. Não é? É os relacionamentos abusivos, né? É. Então, ela acha que são todos iguais. Ela entende o espancamento, ela entende o desamor como amor. É uma disfunção. É mal identificado, que a gente chama, né? Porque ela vai apanhar e vai entender que a pessoa ama ela porque está batendo. Ou porque está rejeitando, ou porque está humilhando. A humilhação também vem disso, né? Ela entende isso como amor. É uma disfunção. Que é onde que entra que os relacionamentos não dão certo. Sim, e muitas vezes, assim, até atendendo, né? Por exemplo, já atendi a policial, por exemplo. Ah, eu fui e chegou lá, a mulher retirou a queixa. Por que que ela retirou a queixa? Porque a criança dela entendeu que amor é daquela forma. Então, até que ela consiga olhar para tudo isso e sair desse lugar, ela precisa realmente de acolher tudo isso, ajuda mesmo, né? Verdade. Muitas pessoas têm dificuldades sérias de lidar com dinheiro. Por quê? Também. Vamos lá. O din-din. Din-din. Vamos lá. De repente, lá na infância, a criança quer um brinquedo. Essas coisas, para o adulto de hoje, às vezes ele olha e fala assim, nossa, mas eu fiquei com trauma por isso. Mas aquele momento, é como ele entendeu, é outro lugar tudo. Então, às vezes, o pai comenta que perdeu o emprego, ou ela queria, a mãe falou que não tem dinheiro. E na vida adulta, ela começa a ter esse... Às vezes, ainda que ela ganhe muito dinheiro, ela se sente sem dinheiro. E isso é muito comum acontecer, porque ela entendeu lá atrás que não tem dinheiro. Ela carrega essa memória. Tudo que ela pensa em comprar, fazer, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ainda que ela tenha. Ainda que ela tenha. E tem os que não tem mesmo, né? Tem aquele que não consegue mesmo, não consegue o emprego. Porque, como a Célia comentou antes, né? Quem está ali? O adulto hoje, que tem todas as ferramentas para buscar, ferramentas para se ajudar, né? Porque ele é adulto. Ele tem amadurecimento para buscar ajuda. Ou é a criança que naquele momento não teve? Então, quem está atuando? Então, essas perguntas é muito interessante a gente fazer para a gente mesmo. Quem está trabalhando com dinheiro? Porque, se for a criança, a criança, ela pega um dinheiro. O que ela pensa em fazer? Geralmente, né? Eu tenho meu neto, ele já quer comprar o skate. Ele quer comprar, né? Então, quer gastar, gastar. É, quer gastar, gastar, gastar. Gastar sim. Ele tem as necessidades dele. Porém, o adulto, ele tem outras necessidades. E, às vezes, ele gasta o dinheiro, né? Dessa forma, vamos lá, com o skate, né? Gasta o dinheiro nessa disfunção de comprar coisas desnecessárias e não tem um amadurecimento de ver o que é prioridade. Então, isso acontece em qualquer fase da vida. E isso está ligado também à nossa criança interior. Aquela que está lá mal trabalhada, né? Que aconteceram coisas. E, assim, não é culpa dos pais. É como cada um lidou naquela época. E é como a criança também entendeu. Então, é um movimento, assim, muito sutil e de muita gentileza de acolhimento. Por que ir lá e reclamar para os pais? Não. Simplesmente o pai e a mãe fez, ou quem criou, né? Fez o que deu conta. Mas é a maneira com que a criança entendeu tudo aquilo. A depressão fica ligada com essa situação? Porque se eu não curo a criança interior, os meus traumas, é muito fácil. A pessoa adulta, daí quando ela adulta, ela entrar numa depressão, numa ansiedade, problemas sérios de saúde. É, nessa criança que a gente falou, aí da não merecedora, né? Ela tem um quadro depressivo já. Porque ela não se sente pertencente a nada. E se ela não se sente pertencente, ela não está conectada. Então, é a depressão. E quantas vezes a gente ouve assim, não, eu não pertenço para esse mundo, não é? Quantas vezes você fala se a pessoa está bem irritada, e diz, não, eu literalmente não pertenço para esse mundo. Sim, mas não necessariamente que ela possa ter alguma disfunção. Porque às vezes você está percebendo alguma coisa, você fala, ai meu Deus, né? Porque inclusive estamos vivendo momentos bem delicados. Muito. Bem delicados. Mas é olhar para aquilo que te incomoda, né? Quando te incomoda, então aquilo é um ponto para você ir atrás e buscar ajuda. Verdade. Você atende aonde? Eu atendo na Rua Mato Grosso, aqui na Zona 2, é pertinho daqui. Ah, pertinho daqui. É. Ai, que bom. E como que é o seu atendimento, os seus horários? Olha, trabalho, uma agenda bem assim. Começo às sete da manhã. Você e a Sélia, a agenda é bem parecida, então? É bem... As agendas é bem maluca. É maluca sim, né? Graças a Deus. Mas sempre tem aquelas pessoas que procuram. As idades, as pessoas que procuram, quais são mais ou menos as idades? Todas as idades. Todas as idades? A partir de uma... Eu atendo crianças, porque como eu também trabalho com acupuntura, então eu atendo bebês. Então todas as idades. A acupuntura ajuda muito? Ajuda. Também traz essa consciência, essa clareza, né? Essas terapias, então são muitas terapias hoje, Graças a Deus, essas têm voltado. Por isso não é nada novo, né? Isso tem aí milhares de anos. Só está sendo conectada novamente com a nossa realidade de hoje. Vamos reforçar a nossa oficina, então? Vamos lá. Só que é presencial, né? Essa vai ser do dia 12, ela é presencial, porém... Bem que podia também já ser transmitido, né? Ah, uma oportunidade. Podemos abrir para isso, né? Porque seria importante quem... Porque são poucas as vagas, né? E de que forma que funciona? A oficina, nós vamos trabalhar, como a Célia já mencionou, é mínimo, assim, a gente está pensando no máximo de oito pessoas. Para já não ter esse espaço e para não ter... Bem, gente, de fora, né? Então estamos nesse movimento. É bom que eu faço preencher, né? Sim e não, né? Porque as pessoas também têm que ter esse olhar para elas. E às vezes não é muito fácil também. Se olhar para elas e querer, né? Às vezes você para para pensar assim... E aquela criança pede, vai, vai, vai. Faça, faça. É, vamos. E aí o adulto tem que estar conectado com isso para ele querer dar esse salto quântico na vida dele, né? De olhar mesmo. É. Porque às vezes a criança está até ali empurrando. Eu quero sair, né? Porque é uma alegria a gente olhar para a nossa criança, na verdade. Aquela coisa de você vai no supermercado, às vezes você fala que eu quero comprar tudo, né? Todo doce. Aí você pergunta. Tá bom, mas quem está aqui querendo comprar? É a criança da Clarice ou é a adulta? Você vai descobrir que quando você está assim... Mas tudo bem você dar um doce para ela. Não tem problema nenhum. Porém, você está com consciência. Então ter essa consciência e se despertar é um amadurecimento. É um amadurecimento. E aí essa é a proposta da oficina. Mas eu não sei porque a criança que está dentro de mim... Às vezes eu vou no mercado, eu olho para aqueles doces de boteco assim... Ah, que delícia, né? Compra, compra, compra. E eu não compro. Dá um só. Umzinho. Gente, sério mesmo. Eu gosto. Gosto doce assim. Aqueles docinhos antigos. Gente, é bom demais. Demais da conta. É muito bom. É. Vou ter que dar um jeito. Eu gosto do suspiro. Eu já vou falar logo. Eu gosto do suspiro. Eu gosto do suspiro. Doce de abóbora. Eu gosto de Maria Mole. Coco queimado. Amo. E aquele doce de abóbora de coração? Eu faço o outro, sabe? Eu faço caramelizado. É uma delícia. Mas eu faço para os outros. Acabo comendo dois, três pedacinhos só. Porque tem que me cuidar, né? Ah. Dá um só. Só um. Eu vou, eu deixarei, né? No rodapé do vídeo, o contato da Célia e também da Clarice. Para vocês entrarem em contato com elas. E procure. Se ajude, né? Dê uma alegria para essa criança interior. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada pela oportunidade. Muito bom te ver. Obrigada a todos. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Porque tem culinária para vocês. Beijos até na minha cozinha. Daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau.